Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, que hoje, cara, eu tive uma super ideia, só que eu evoluí a ideia. Eu tenho que fazer umas fotos, Joana Tassab, da DEP. Uh, aqui ó, estamos de camiseta da DEP. Se você ainda não conhece a DEP Store, tá na hora de conhecer. O primeiro link na descrição aqui, ó, o site da DEP, acessa. Confere todos os produtos que a DEP tem disponível pra você, porque a DEP, além de ter camiseta, boné, chinelo, bermuda, tudo, jeans, ainda tem lingerie pra mulherada também, galera, e as camisetas, ó, são muito zica. Voltando ao santo do vídeo, o Joana tá querendo muito trocar o carro, né, ele vai trocar, né, já tá certo. Hoje é o último dia do carro, e eu vou trollar ele. Pensa no susto que ele não vai levar se eu ligar pra ele e dizer assim, amor, tava fazendo um vídeo aqui no zoológico, fazendo umas fotos, e a gente tava tomando uma cervejinha pra comemorar, né, o último dia com o golfeira, e a polícia pegou e levou o golfe, porque eu tava sem o documento e ainda tava bebendo. Vai dar merda, né? Muito. Ele vai ficar muito puta, né? Muito puta. E é trollagem real. Eu tô tentando ligar pra ele pra avisar ele que eu vou sair fazer essas fotos e gravar esse vídeo, fazendo foto pra DEP, pra ele já ficar sabendo pra onde eu tô indo. Pra ele não desconfiar do nada, eu ligar e dizer que, bom, perdi o carro, entendeu? Só que ele não tá me atendendo, então ou ele tá gravando, ou ele tá vindo pra casa. Então vamos acelerar pra ele não pegar nós aqui, né? Porque mesmo se ele pegar nós aqui, eu vou pedir pra ele ir rapidão e vou trollar ele do mesmo jeito. Só pra ver o carro. Então acompanha aí. Vamos lá, Matheus? Vocês me ajudam nessa? Partiu, bora. Então bora. Vou ligar pra ele agora, a gente fez umas fotos meio aqui, pá, beleza, pá e pum. Agora eu vou ligar pra ele. Vou dizer que tá dando ruim, que a polícia tá aqui, tá perguntando, cadê os documentos do carro, que eu tô sem os documentos do carro, que não sei o que, e a gente tá com bebida junto, e tá dando ruim. Ele já deve tá terminando de gravar, então... Vou ligar. Vou ligar, vou ligar. Oi? Onde é que você tá, amor? Há pouco cheguei, tô no Jack. Você consegue vir aqui no estacionamento? Sim. Ah, então chega aqui, porque a polícia tá aqui, eles pediram o documento do carro. Desligou na minha cara. Ele tá puta, de certo? Ele deve ter desconfiado que eu tô gravando. Será? Aham. Não? Nossa. Oi? Por que você desligou na minha cara? Não desliguei, pô. Estou sem área, estou sem o Jack. Tá, então vem aqui fazendo favor. Traz o documento, você tá com o documento aí? Devo tá. Ah, então traz aqui que eu tô esperando. Ou não tá no... Não tá no carro, não tá no carro. Já procurei, amor, não tá no carro. Esses caras estão montando aí. Tá, eu tô indo aí. Tá, beleza. Nossa, já não olha, é muito ruim isso aí, tá? Agora a gente vai pegar a cerveja, vai ficar lá no canto, ele tá aqui pertinho, Matheus. Tu corre lá, deixa o carro lá e vem correndo pra cá. Tá. Beleza? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Bom, galera. O carro tá lá. No meio do nada. Tá no meio do nada. Jonathan tá vindo, vocês viram. Eu não sei se ele tá desconfiado de alguma coisa. Ou se ele realmente... Chegou, 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 chegou. E tá puto. Então, tipo, aí ele veio... Se ele veio lá por trás, ele deve ter visto o carro. E aí, agora, tipo, nós estamos de a pé e ele tomou mano, não é ele? É ele sim. Não é ele? É ele sim. É ele. É ele que deu. Vai ver quanto que eu não acho. Não, não acabou? Não. Ele na fase, ele já perguntou da minha fase. Ele já... Ele deve estar desconfiando. Por quê? Por quê? Saiu as pressas lá, meu. Parece por quê? Onde é o botão? A polícia levou? O que você tá tomando cerveja? Porque eu tava gravando e tava... O que que tá com o celular aí de novo na minha cara? Tá gravando tudo. Porque nós estamos gravando. A polícia levou o carro? Tudo que aconteceu. Tudo chato pra caralho. Cadê o meu carro? A polícia levou o carro. Você tava bebendo. Foi falar grande, gente, falaram. Tava sem o documento do carro. Mas não tinha jeito. Tem o seu documento. Alguém cheguei na rua do carro, querido. Não pode levar o meu carro. Tá, então, cadê o carro? Ah, deve estar no meio do mato. Alguma coisa que você tá fazendo. Ah, como é que eu vou socar no meio do mato? Como é que eu vou socar no meio do mato? Eu disse que eu ia te vir correndo. Nós tava fazendo foto e a polícia chegou aqui. Eu tô falando pra fazer. Olha, na mesma hora que você tava aqui incomodando. Quem era a polícia? Falou? Não. Sabi. Eu, vocês são de alimentar, fica bebendo, né? O animal aqui no restaurante. Ah, e uma cerveja que eu tava gravando. Uma cerveja. Uma só, uma pra cada, né? Só uma cerveja. Da hora dando foto, mano. E a outra tá ali. Tá ali, ó. Tá em nenhum lugar. Tá em nenhum lugar. Tô falando pro ti, cara. Você levou? Mas não é você. Tô falando que levou, amor. Ah, vai levar? Tá, que eu coloquei o carro no meu bolso. Eles chamam alguém que tem a visitação pra levar. Acho que sim. E eu tava chamando você e você não veio. E eles estavam reinando. Vai chamar ali. Nós tava bebendo, sem documento. Tô gravando tudo. Sem sorteira. Sem documento do carro. Baixa lá aí. Vamos sério. Sai gravando quebrado celular. Como é que é pra quebrar? Nossa, ideia. Eu já tava gravando vídeo. Tem que terminar o vídeo. Tá, mano. Tá no vídeo ainda. Tá tudo no vídeo. Tá saindo. Vai, Samuel. Tá bom, mãe? Para, para. Oi, obrigado. Oi, meu amor. 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 Chamei você, amor. Chamei você. Chamei você. Chamei, eu não vi, certo? Tira ação com a minha cara, né? Nossa, mas tá no esgoto. Tá no esgoto? Sorte que eu sou mulher. Mas você o quê? Eu não posso fazer nada? Você desleva o documento de você e fazer o salvo. Sai bebendo nessas horas da noite, tá me tirando já, meu amor. Eu tava fazendo foto, eu pedi pra você... Basta a merda, eu já falei isso. Tá bom, meu amor. Ó, as ideias. Segura pra mim. Porra, meu. Tá de tiração, né? Oi, calma. Sai de perto. Sai de perto. Oi, dona. Calma aí, pô. Calma. Sai de perto, pô. Mô, eu vou... Porra. Mô, eu não posso fazer nada. Você não deixou o documento dentro do carro, amor. Porra, velho. Porque o documento dentro do carro, porque você não tinha levado. Não, não vou fazer. Não vou fazer uma cagada. Calma, nego. Vou fazer uma cagada, hein? Calma, me dá uma chave. Vou ter que contar a verdade pra ele. Ele tá dando xilique. Eu vou ter que contar. Dá a chave, caralho. Dá a chave. Ele vai dar um ataque no homem, porra. Meu Deus do céu. Calma, nego. Tá chorando. Me liga essa porra. Não tô gravando. Não tô gravando. Não tô gravando. Eu não tô gravando. Eu não tô gravando. Eu não tô gravando. Eu não tô gravando. Dá a chave logo. Dá a chave logo. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Ajuda. Ajuda. A briga. Ajuda. Não tô gravando. Tá lá escondido. Calma. Oh, que louco. Desliga, café. Tá bom. Tá lá a chave. A chave tá ali. Não, não tô gravando. Vai brincar comigo. Vai brincar? Tá me tirando pra nada? Calma, porra. O que eu tenho a ver com isso? Deixa o café. Fecha o café em paz? Acertou? Acertou? Vem aqui de pé. O que foi? É trollagem. É trollagem, pai. Pode ser burro. É muito burro. É trollagem, ó. Calma, 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 calma. Ai, meu Deus. O que? Onde? Palhaço, lá, ó. Lá no canto, não. Não, é brincadeira. Fica. Tá enchendo a cara e fazendo palhaçada pra minha cara. Eu não tô enchendo a cara. É brincadeira, ó, palhaço. Não quer brincar mais? Não me tirando pra ficar pequeno, né, ó. Ai, amor. Não pode trollar você agora, bonitão. É? Ai, não sabe brincar. Não sabe, não sabe brincar. Vai levar, tá tudo triste, ó. Gente, é só uma trollagem, credo. Que nervosinho, ó. Não, gente. Viu? Eu falei que ele ia ficar puto, mas não sabia que ia ficar tão puto. Eita. Pode ser o balão? Pode ser o balão? Meu Deus, caralho. Meu Deus. Vai tombar, Hilux. Vai tombar. Ô, vamos lá, senhoras e senhores. Ô, eles não lixam a nós, senhoras e senhores. É verdade? Ô. Ô, claro. As coisas, pega as coisas. Meu Deus. Pera aí. Ô, espera. Ô, não entrou aqui, senhoras e senhores. Pera aí, pera aí. Pera aí. Ô. Ô, Joana. Ô, não me arrasa. É uma brincadeira. Ô, é brincadeira. É só bancar, ó. É, meu Deus. É só brincar, né? Ô, espera aí. Ô, os dois vão vazar, senhoras e senhores. Ô, espera aí. Espera, né? Não, olha o poste aqui. Espera! Ô, é brincadeira. Espera! Aí, ó. E a polícia lá, ó. E a polícia lá, ó. Agora é de verdade a polícia. Como é que fica? A culpa é sua também. A culpa é sua. Toda a outra loja. A tua outra loja foi culpa sua. Agora eles vão ter que ir pra casa de a pé. Vamos pra casa de a pé? Como é que eles vão pra casa de a pé? Ai. Ai, meu Deus. Tchau. Tchau.